Olá divas, tudo bem? Eu voltei ainda na vibe de reconstrução capilar. Eu ando pesquisando produtos que vão ajudar a recuperar o cabelo, ou preparar ele para um processo de química. E então eu encontrei esse kit profissional, Kimpui Pell Muriel, e vi muitas pessoas que já fizeram uso falando bem dele. Eu também fiz uma mudança capilar há pouco tempo, onde fiz uma descoloração. Ter um produto para ajudar a repor massa nos fios após esse procedimento é muito importante, por isso achei esse bem interessante, e com um preço que cabe no seu bolso. Espero que gostem da dica, vou deixar o link nos comentários, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Beijinhos e até a próxima!